Na tarde desta sexta-feira tivemos a realização da Assembleia Geral Ordinária da Cressol Liderança aqui no Centro Comunitário São Francisco de Assis, em Chopinzinho. Aqui ao meu lado está o seu Alzimiro Tomé, presidente da Cressol Nacional. Participou da Assembleia, né, seu Alzimiro? Como é que foi? Os assuntos debatidos, os assuntos que foram discutidos nessa ocasião aqui em Chopinzinho. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente uma saudação a todos que estão nos assistindo neste momento, nos escutando e é uma avaliação muito positiva dos encaminhamentos da Assembleia da nossa Cressol Liderança, né, muito bem conduzida pela sua diretoria, através do seu presidente, com sua equipe e de grande entendimento do nosso quadro social. Eu acho que isso é um momento importantíssimo também, né. Então são espaços de apresentações e de aprovações e de encaminhamentos para os próximos anos. Então, primeiro ponto, sempre se trata lá da prestação de contas, né, essa prestação de contas é aquilo que aconteceu no exercício, com resultado, destinação e encaminhamentos aí dos fundos, das sobras, a eleição do novo conselho para o quadriênio agora até 2023, muito bem conduzida, boas lideranças que vão estar junto com o Valdecir, nosso presidente. Então acho que isso é importantíssimo também para o sistema Cressol nesse sentido. E o mês de março é o mês onde nós realizamos todas as nossas assembleias das singulares e inclusive da central. Prestação de conta, aproximação do quadro social, neste novo momento, neste novo conceito que nós estamos vivendo do sistema Cressol, onde a instituição, através de seus colaboradores, de sua diretoria, precisa estar próximo da sociedade, ouvindo a sociedade, gerando as demandas, e a Cressol precisa estar preparada para atender todas essas demandas. E vale ressaltar aqui que 2020 nós somos uma instituição que podemos atender a todos, né, tivemos mudanças estatutárias, ampliação do quadro social, ampliamos a nossa área de atuação, 2020 é o ano de celebração dos nossos 25 anos do sistema, né, então eu tenho certeza que grandes foram os desafios, mas muitos foram as nossas conquistas. Enfim, acho que são projeções aí que no cenário cooperativista brasileiro, nós estamos ocupando um lugar de destaque, estamos nos espaços onde todos, todos os sistemas de cooperativa de crédito estão discutindo com o mesmo propósito. Então a Cressol está sendo convidada, está sendo chamada também para pensar o crédito, para pensar o cooperativismo nesse cenário nacional. Valdecir Parafiandiuque, presidente da Cressol, liderança. Valdecir, como é que foi a participação do associado na Assembleia realizada aqui no Centro Comunitário? Boa tarde. Boa tarde, Ferreira, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Chopinzinho. Para nós uma alegria muito grande nessa tarde poder realizar a Assembleia Geral Ordinária. Nós tivemos no mês de janeiro as oito Assembleias de Agência e hoje nós concretizamos os atos assembleares, fazendo a destinação das sobras, a aprovação das contas. Nós tivemos também a eleição do novo Conselho de Administração para o quadriênio, que vai fazer a gestão da cooperativa para os próximos quatro anos. Também outros assuntos que estavam no nosso edital de convocação. E temos só a agradecer ao nosso cooperado, que num dia como hoje, que é uma época extremamente ruim devido às colheitas, mas ele compareceu. Tivemos aí mais de quatrocentos associados que assinaram a lista de presença e participaram ativamente das decisões da cooperativa. E estamos felizes por quê? Porque os associados fizeram a aprovação dos assuntos de pauta do nosso edital de convocação, até porque nós já tínhamos feito as discussões anteriores nos municípios, nas assembleias de agência, e já esses assuntos foram tratados e detalhados com nossos cooperados. O objetivo, a previsão, transcorreu tudo dentro do programado, ou, como você falou, participação de associados e os assuntos debatidos também? Tranquilamente, Ferreira. Acredito, assim, que nos auxiliou bastante na aprovação, hoje, mais rápida dos assuntos, devido ao que foi feito esse debate já. Então, os associados já conheciam o conteúdo das propostas também, principalmente, não só da aprovação das contas, mas do rateio das sobras, da destinação, onde que nós destinamos todas as sobras para a integralização no capital social, ou seja, nós conseguimos, então, tirando os fundos estatutários, fazer a devolução em cotas dos associados, o montante dos recursos, tirando os fundos estatutários. E acho que ficou bem boa a proposta e também a contento do nosso cooperado. Previsão, Valdecir, para esse ano de 2020, nos trabalhos aqui na área da abrangência da Crescial Liderança? Olha, nós temos uma expectativa muito boa, até porque 2019 foi um ano muito bom para a nossa cooperativa. Falei na abertura ali dos números de crescimento da nossa cooperativa. Nós tivemos 1.093 associados que entraram de sócio a mais do que nós tínhamos e nós não esperamos números menores, nós esperamos números maiores, até porque as nossas equipes estão trabalhando já desde janeiro e, com certeza, o resultado vem da seriedade, da credibilidade e isso, com certeza, nós temos feito, acho que juntamente com nossos colaboradores, muito bem. E os associados têm participado. Eu acho que as críticas, as cobranças, elas fazem parte do processo, mas, com certeza, o associado, quando faz isso, ele está participando da cooperativa, até porque ele está interessado de saber dos números da cooperativa e, com certeza, naquilo que cabe a ele, porque ele é sócio, então, ele tem o direito de fazer isso. Muito bem, obrigado, Valdecir Parafianiu, que apresenta a Cressol Liderança. Essas as informações da Assembleia Geral Ordinária da Cressol Liderança, que foi realizada na tarde desta sexta-feira, aqui no município de Chopinzinho. Para a TV Chopinzinho, a informação com Marcos Ferreira. A Cressol Liderança